Eu cheguei no baile, com o isque dos mais mais A novinha me avistou, de longe já me falou Cê é Lu Pai, cê é Lu Pai, cê é Lu Pai Na comunidade de Nave, os menor tá de Hyundai Cê é Lu Pai, cê é Lu Pai, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu Pai Eu vou levar ela pra preta e mostrar como é que vai Cê é Lu Pai, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu Pai Nosso bonde tá passando e as menina vem atrás Cê é Lu Pai, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu Pai Eu cheguei no baile, com o isque dos mais mais A novinha me avistou, de longe já me falou Cê é Lu Pai, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu Pai Na comunidade de Nave, os menor tá de Hyundai Cê é Lu Pai, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu, cê é Lu Pai Eu vou levar ela pra preta e mostrar como é que vai Nosso bonde tá passando e as menina vem atrás